No vídeo de hoje eu vou falar um pouco aí com você, que é microempreendedor individual e tá querendo um empréstimo, uma linha de crédito com juros barato. Você conhece o Credmei? Você mais ou menos! Quer saber um pouquinho mais sobre o Credmei? Não! Então acompanha o vídeo de hoje, já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Eu te ajudo, você me ajuda. Bom, fez isso aí? Sim! Vamos então para o vídeo. Todo mundo sabe que no meio dessa crise no Brasil, conseguir um empréstimo, conseguir um crédito com juros justos é praticamente uma missão impossível. Se não é impossível, é bastante difícil. E é aí que entra o Credmei. O Credmei promete mudar este cenário. A Caixa Econômica Federal é a primeira instituição financeira a operar esse programa, que é uma estratégia do governo federal voltada aos microempreendedores individuais e pretende simplificar o acesso a serviços e produtos junto às instituições financeiras credenciadas. A desburocratização entre sistema bancário fará com que o MEI, microempreendedor individual, tenha acesso a diversas soluções financeiras para que possa fazer seu negócio crescer. Entre as opções disponíveis estão investimentos, cartões de crédito e débitos empresariais, crédito para você poder ampliar a empresa e quitar dívidas, Máquinas de cartão, para poder facilitar o pagamento e o recebimento. Tudo isso e muito mais é prometido pelo Credmei. Vale dizer, pessoal, vale lembrar, que o Credmei não é exatamente um programa de concessão de crédito. Na verdade, isso aqui é uma facilitação do acesso desses serviços. E para participar não é necessário pagar nenhuma taxa, nem por parte dos empresários e nem por parte das instituições financeiras. Ah, Léo, mas como que faz para participar aí do Credmei? Você vai entrar no site do portaldoempreendedor.gov.br, que é o portal do microempreendedor individual, e vai acessar a seguinte opção aí no seu vídeo. Então, pessoal, primeiro você vai acessar aqui o portal do empreendedor para microempreendedor individual. O endereço é www.portaldoempreendedor.gov.br. Aqui é a plataforma onde você, microempreendedor individual, consegue fazer tudo aí. E você vai clicar aqui em serviços. Depois, você vai descer aqui em Credmei, soluções financeiras para o seu negócio. Aqui a gente tem a opção para você acessar o eCredmei, fazer o seu primeiro cadastro. E também, para você que já tem cadastro, acessar o Credmei. Tem dúvidas frequentes sobre o programa e a parte de ajuda. No caso, você clicaria aqui em acessar o eCredmei. E aqui você tem a opção de fazer o cadastro. Esse é o seu primeiro acesso, então você vai se cadastrar rapidinho aqui. E para quem já tem o cadastro feito, basta digitar o CPF e a senha já pré-cadastrada e acessar aí. Beleza, pessoal? Até bem tranquilo você faz o cadastro aí no Credmei. É só seguir nos passos a passos aqui. Coloca o seu CPF, seu nome completo, seu e-mail. Coloca que você não é robô e vai avançando aqui no site. Beleza, pessoal? Vamos voltar ao vídeo, então. É importante lembrar, pessoal, que você tem que ter o número do seu CNPJ em mãos. Também é importante digitalizar um documento de identidade e um comprovante de residência. Então, a instituição financeira vai analisar a proposta também e os seus documentos apresentados. Se tudo estiver em conformidade, o empreendedor poderá contratar o produto e também vai ter aí o direito ao benefício. Ele precisará apenas se encaminhar até uma agência para poder assinar a documentação necessária e receber o seu crédito. E quem que pode participar disso aí? A ideia é que todos os microempreendedores individuais cadastrados no Portal do Empreendedor possam participar. Mas, por enquanto, está limitado a algumas cidades que vai aparecer aí no seu vídeo. Curitiba, Manaus, Fortaleza, Vitória e Brasília. Mas, em breve, vai estar disponível para muitas outras cidades também. Então, é importante ficar atento. É importante dizer, é importante lembrar que esse dinheiro emprestado, ele é para investir no seu negócio. E nunca para uso aí pessoal. Lembre-se, o dinheiro da empresa é da empresa e o dinheiro do dono é do dono. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Princípio da entidade. Os bens da empresa, inclusive dinheiro, não se mistura com um dos seus sócios. Ou seja, mesmo que o MEI seja você sozinho, o dinheiro não é seu, é da empresa. Preste atenção. Você é uma coisa, você tem seu CPF. O CNPJ é a sua empresa. Não misture as coisas. E essas foram as informações aí do crédito para microempreendedor individual. Uma maneira aí de poder incentivar o empreendedorismo no Brasil. Se você gostou deste vídeo, não deixe de acompanhar os próximos aqui no canal. Aqui a gente fala sobre economia, sobre empreendedorismo, política e muito mais. Assuntos que mexem diretamente com as nossas vidas. Muito obrigado, pessoal. Aproveite para conhecer também o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, quer saber tudo sobre automóveis, conheça lá. Aproveite também para conhecer o meu canal primário, o canal Leo Utirra. Dá uma força lá. Vlogs, curiosidades e muito mais é no youtube.com.br Os links vão ficar aqui na descrição e também o endereço do site aí do Portal do Empreendedor para mais informações aí sobre o Credme. Vou ficando por aqui, muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais para ajudar essa informação a chegar em mais pessoas. Muda Brasil, muda de verdade. Com o empreendedorismo e trabalho duro.